Vais fazer a mesma coisa, depois tiras-me a minha viada. Sim. Mas não como? Não sei se achar alguém, então. A viada da viada. Vai, estás pronto? Estou, podes tirar. Traga-me mais duas empanhas. Desculpa lá, mas a viada está aqui com isto, é para tirar assim... Sim, 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 podes tirar. É? É. Põe-me assim? Sim. É. 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 É.